Olá, Vlada! Olá, pessoal aí de casa! Hoje eu encerro a minha turnê pelos Estados Unidos, em Chicago, e eu vou mostrar um pouco mais da cidade pra vocês e me despedir que semana que vem eu tô de volta no programa, mas ao vivo. Infelizmente, porque eu tava adorando essa viagem. Eu tô aqui no parque, em Chicago, que tem o True Blue no fundo. O True Blue foi palco de várias produções cinematográficas e é realmente encantador. Você passa nele e você pode ver o seu reflexo e o reflexo de todos os prédios. Vou levar vocês pra dar uma voltinha lá e mostrar um pouco mais da cidade. E depois eu vou falar das estreias desse fim de semana. Vamos lá? É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais Chicago. Hoje eu vou falar sobre as estreias desse fim de semana. A primeira delas é o documentário da cantora Katy Perry, Part of Me. Em Part of Me... Além desse filme, a gente também tem outra estreia que conta com a presença do brasileiro Rodrigo Santoro. O que esperar quando você está esperando? Uma comédia romântica com um grande elenco, que tem Cameron Dias. E é isso aí, pessoal! Semana que vem eu tô de volta no programa, ao vivo. Espero que vocês tenham gostado de todos esses lugares que eu mostrei pra vocês. Eu gostei muito! Até semana que vem! Tchau! 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 Obrigado.